Srs. Deputados, a nossa bancada parlamentar vai se associar a este voto de protesto do PAN porque o nosso partido é um partido pacifista e um partido que não apoia a violência. E nós sabemos, como aqui foi muito bem explicado pelo Sr. Deputado, os conflitos que assolam a faixa de Gaza, que assolam a Ucrânia e as violações dos direitos humanos que existem naqueles países, portanto, ligados à igreja montana, onde as mulheres não têm os seus direitos, onde são apadrejadas, onde são raptadas, como é o caso da Nigéria. Este é um assunto que realmente deve preocupar a todos os democratas. Porque nós vivemos aqui numa terra civilizada, civilizada vamos em, porque temos aqui um partido, temos aqui um partido que é o partido daquele Sr. das Arrigeiras, que hoje está aqui presente porque beneficiou das bombas, da flama, que intimidou muitos democratas. E isto está que pensar. Hoje este partido tem aqui uma maioria confortável e está instalada há 40 anos. Ressurgiu pelas bombas, pela intimidação e pelos crimes que se cometeram. Nós, quando eu fui um soldado de Abrilho, nós fizemos a Revolução de Abrilho e não matamos ninguém. E vocês hoje estão no poder porque assassinaram pessoas e usaram a flama para conseguirem os vossos intentos. Portanto, nós somos contra toda a espécie de violência. E convém relembrar isso aqui aos nossos amigos. Sabemos que nem todos os deputados que estão aqui no PSD têm culpa desse partido conturbado, tem aqui pessoas que nada tiveram com isso, mas moralmente estão a apadrinhar os crimes que se cometeram quando veio o 25 de Abrilho e que não aceitaram a liberdade que nós, os militares, trouxemos ao povo português. Mas nós apoiamos sem reservas este voto de protesto do PAN, também dos pacifistas, e achamos que muita coisa do que se passa no mundo podia ser resolvida à mesa das negociações e não com o uso das armas e com a violência. Muito obrigado.